Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Detone Seja muito bem vindo a mais um vídeo E hoje estamos trazendo mais uma corridinha No GTA 5 Online Então não esquece de deixar aquele like Se inscrever no meu canal e compartilhar Esse vídeo entre seus amigos, tá certo gente? Rapaziada, eu vi a foto Dessa corrida lá no Social Club E vocês já devem estar vendo O que parece, né? Literalmente a gente vai ser Uma bosta nessa corrida Que viagem é essa, velho? Então vamos lá, tá certo? Vamos confirmar aqui Todos já entraram Vamos jogar aqui Preparar a sessão É, vamos pegar meus íris aqui Que eu gosto dele Então vamos dar um pronto aqui Para confirmar É gente, a gente vai ser uma bostinha Literalmente nessa corrida, hein? Já postaram em mim Vocês estão confiando demais, hein gente? Vamos lá, peguei essa corrida hoje Peguei várias corridas aí Vai ser várias corridas interessantes aí Que eu vou começar gravada aqui Até o final da semana aí Tem corridas para gravar até o final da próxima semana Então vamos lá Corrida padrão, né? Você já sabe o que vai acontecer O aniquilador que está participando aí É o vencedor da conta O padará Então parabéns, mano E vamos nessa Vamos pegar o boost aqui Vamos ter que ir aqui Eita, mano Olha, olha Já caiu Ah, eu não caí Ai, que merda Estou lá Errei a privada Ai, já me empurraram Vai, cai aí dentro Cai aí dentro Cai aí dentro Cai Pronto Vamos lá Eita, meu Deus Calma aí, rapaziada Calma aí Estou em quinto aqui Eita, não liga Que o meu controle está um pouco zoadinho Não troquei ainda, tá? As condições não me permitem nesse instante Eita, mano Calma, rapaziada Calma Ah, o Kaká, né? Quem é que deveria ser? Olha o Kaká Ficou só nós aqui pra trás, o Kaká Vamos alcançar os turma ali Nossa senhora Vamos lá Nossa Essa corrida aqui no esgoto é difícil, hein? Rapaziada O Kaká já está querendo fazer um all-ride ali no esgoto Tá, a gente tem que ir aqui Ah, tá, tem que ir aqui Agora a gente já entra aqui nos túnel O outro aqui já quis ir de costa Você sai, Kaká Pra que usar o pneu do carro se tem o teto, né, gente? Pra que, né? Eita, meu Deus Vai, vamos, 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 vamos Estamos em quinto aí, mano Eita, meu Deus Já deu uma cagadinha aqui Vamos lá, vamos lá Valeu, Kaká Um salve aí, mano Obrigado por participar do vídeo aí Entre todos também aí que estão participando Beleza? É duas voltas nessa corrida aqui E vamos que vamos, né, gente? Coloquei duas voltas aí Pra gente zoar um pouquinho, mano E vamos lá Os carros estão aqui na frente Então não fiquei muito longe Dá pra me alcançar alguma coisa E vamos nessa, maluco Quem tá em primeiro aqui? Eu não sei quem é, não Não sei quem é o nome dele, não Ele deve ter entrado aí Da sessão online que eu tava A maioria que entrou aí já é do comando Já é amigo aí Que já tá participando Que são inscritos aí do canal Tá certo? E vamos lá Tem um que errou Eu não vou exagerar nessa rampa, não Eu fiz uma corrida uma vez Que eu exagerei aqui Eu quebrei a cara Eita, porra Que que é isso aqui? Ah, tá Eu vi o desenho do checkpoint Aí eu falei Mas eu acho que Acho que não tá no arbo, não A rampa é enorme daquele jeito Vamos lá Vamos fazer uma desviada aqui Nossa, a corrida é grande Com as duas voltas Agora tem que acertar a privada de novo Vamos acertar a privada Já acertei Eu tô em quanto aqui? Eu tô em segundo O primeiro deve ser esse aqui É em primeiro? É em primeiro mesmo Já passei ele Mas aqui embaixo eu sou muito ruim Aqui embaixo não me dou bem não Eu só vou Tirar um pouco o toquinho do acelerador Só pra eu não Não exagerar demais Vamos ver se eu consigo chegar Lembrando pessoal Pra você ver mais corrida desse jeito Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no meu canal E ative as notificações Tá bem? Pra você ver sempre quando eu postar Vídeos novos aí pra você Tá bem? Vamos nessa Não vou exagerar aqui não Eu falei que eu não queria exagerar por causa disso Cara, onde tem que tá o check point? Tá aqui Nossa, errei de novo Ô merda Aí vamos pro túnel aqui É, literalmente tô me sentindo uma bosta aqui Nossa, que bosta Eu falei que tá numa merdinha É peluscano, né? É uma corrida peluscano E eu vou capotar o carro, mano Que merda Vira carro Vira carro Vira, vira, vira Ah, mano O cara tá chegando, mano Ah, vou de ré mesmo Vai, vira Mano, o carro não quer virar caramba Vira carro Nossa, mano Ele tá tão amassado Que tá travando, mano Nossa Perdi mal tempão aqui Opa E aqui O carro tá toda Nossa, o carro tá destruído Não tá amassado Tá destruído Literalmente tá destruído Vamos vir pra cá Uma vez eu fiz uma corrida aqui embaixo Aí tem esses papelão aqui também Que você faz O seu carro perder o controle, mano Opa Não vou restaurar não Porque o primeiro Primeiro não O segundo tá bem aqui atrás E eu não sei quem é não Eu acho que é o Amy Green Vamos lá, né É O checkpoint final Ficou aonde mesmo Ah tá Tem aquela rampona Que não é pra rampar alto Pra rampar baixo Vamos nessa Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Aí, ó Eu falei, ó Só perão aí, ó Aqui não vou rampar Não 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 vou exagerar Que eu sei que eu me fodo Aqui também Eu vi o desenho do checkpoint Cheguei Eu não vou soltar alto Ah, eu saltei alto demais, mano Se fodeu Ah, eu saltei alto demais Me fodi Esse meu mouse Esse meu controle Tá difícil, gente Meu controle hoje Tá difícil Vamos cair aqui Cai, 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 cai Ah, mano Eu não acredito, mano Que eu tô moscando nessa parte Nossa, eu tô moscando nessa parte Eu não acredito, mano Eu tirei a vitória pra mim Por causa disso aqui, mano Agora, quer ver que eu vou passar direto? É Em quarto, pelo menos Vamos ver se eu consigo, né Quarto, 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 quarto Quarto Pelo menos de quatro, né Além de ser uma bosta Você termina de quatro ainda, né Que viadão bonito, hein É fogo, hein Vamos lá Corridinha malota Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Ou sugestão Deixa aí no comentário, tá bem Não se inscreve Deixar aquele like E se inscrever no meu canal Belezinha, gente Então eu fico por aqui Um forte abraço E fui Não Можно ver se inscrever no canal E E Eu